Música Desce do dia 20 de fevereiro Tá começando A nossa é a raizinha dele A brotar Tô muito feliz, gente Minha primeira mudinha de abacate Eu acho que vai dar certo Uhul Bom dia, gente Olha a minha mudinha Primeira mudinha que eu fiz de abacate Ela já tá lindona Cheia de raiz Agora eu vou transferir daqui Pra essa terra aqui que o príncipe preparou Aí essa daqui é do dia 25 de fevereiro Tem um pouco mais de dois meses Porque hoje é dia 1º de Maio, feriado E essa é do dia 20 de fevereiro Só que ela tá menorzinha Essa aqui eu plantei depois Tá mais desenvolvida Agora eu vou tirar daqui pra plantar Minha primeira mudinha Eu tô tão feliz Olha quanta raiz Eu tô aprendendo, né, gente Que eu não sei ainda É assim, tem que plantar Tirar os palitos Agora tá duro Tá duro Pode quebrar? Ai, minha mosca Tô achando Ainda tô meio atrapalhada Vocês tão vendo que eu Não sou muito Rosseira É a prática, né, gente Não tem problema Só quebrar assim Agora é pra plantar Tem que ficar com a cabecinha pra fora Pra plantar Pra plantar assim Vai ficar lindo Aí eu vou apertando assim, né Apertando Apertando Pode apertar bem Porque tem que tirar todo o oxigênio Que tem aí embaixo Não pode ficar oxigênio Isso daí é uma semente de manga Mas tá duro Acho que a pedra Ah, então é pedra É porque tem semente de manga aí Junto também, olha É, nós vamos plantar a manga também Tem tamarindo também Olha só Tá ficando Uma verdadeira jardineira Minha esposa E ainda esse vaso é lindo É rosinha E agora o azulzinho Tá lindo, né, gente Tirar os palitos Olha que lindo Tão linda a natureza, né, gente Eu vou mostrar pra vocês O desenvolvimento, viu Aqui tem dois meses e pouquinho Aí conforme elas forem desenvolvendo Crescendo Eu vou mostrando Pra vocês Aí aqui tem outro já Aqui do dia 11 de 4 de abril Olha como tá Começando a raizinha É bonitinha, né É uma gracinha, gente Essa aqui o palito quebrou Aí tem uma telha lá Essa daqui é do dia 4 Ainda não tá acusada Aqui a cebolinha Essa que eu plantei também E parece que tem milho Aqui também com a cebolinha Aqui é berinjela, gente Era pra ser berinjela Mas parece que só tem milho Até agora eu não sei o que tá acontecendo Se vai nascer berinjela ou não Vamos ficar no aguardo E aqui é o oropronópolis, né A riqueza Aqui manga Vamos plantar tudo Manga Tamarindo Outra manga Olha que linda, gente Tamarindo Olha quanto tamarindo E é isso aí, gente Tô feliz aqui No meio das plantinhas E é isso Coisa linda Tchau 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 Tchau